1, 2, 3 e... Esse é a letra Cara, como você canta? Ah, você não sabe quanta filha, cara O que vai dizer? O que? Vermelho Um, dois, um, dois, três e... Cê não sabe o quanto sofri Por pensar que já não estava aqui Com você, aqui do meu lado Eu só não quero é ficar parado E as coisas que nos separam É melhor deixar de lado Hoje eu te quero todinha Hoje você vai ser só minha Muitas são as preocupações Mas eu nunca mudaria As minhas decisões Mais feliz Eu nunca estaria Sem a minha Estrela que há E as coisas que nos separam É melhor deixar de lado Hoje eu te quero todinha Hoje você vai ser só minha Sous-titrage Société Radio-Canada